Nigga Mano Já tava há muito tempo pra fazer vídeo com essa peita de No gap boy No gap boy Quem conhece, conhece, quem não sabe Informa-te nigga Essa porra vai, boy Essa porra vai tomar conta Essa porra vai tomar conta O que é que nós íamos de checar hoje? Major né? Major e o Manu lá dropou Com o Derek Com mais canji Muito drop Muito drop Deus dropou Ryo dropou F*** É isso Major e o Derek Mano, entre o Major e o Mano, a cena é do Major e o Kyanji Por favor, dreads Por favor, mano, resolvam essa porra Come on dogs Resolvam essa porra Resolvam essa porra Ih Nada, nem fudente que vou ter dita esse vídeo mano É Quando o Manu liga o Manu não está pronto You're Iguchi Boom Nothing Sim 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 Não é Não é Não é Isso Obrigado Essa porra está tão baixo Oh p*** Aight vamos dar uns crianças mas resolvi isso ai major come on dog só chilem o povo ta a fazer dinheiro o povo tem de ser família vocês tem a mesma mensagem você não consegue ver preto vencendo e prevalecendo de melhores lugar quando eu falei que eu era o melhor queria que o povo tentasse chegar tudo que eu disse eu cumpri estava certo inclusive avisei que o jogo ia virar vai ser difícil mas não é impossível que porra de angulo é esse não, cameraman come on dog cameraman ta a te fazer melhor quem é que filmou isso? come on dog cameraman come on dog ai pv ainda foi tu editar o que é isso mano não vc mesmo vc 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 Ferra. Mano, não. Isso ninguém pode duvidar, ninguém pode falar nada, ninguém nada. A energia que esse mano mete no som assim, que começa a cantar, já muda. Mano, já muda a vibe do sítio. Para verdade, mano. Não posso voltar para trás nesse vídeo de... Videomaker, come on dog. Isso é tipo a fengal do CS, mano. Tu fica lá uma vez, mata o teu e sai, dread. Não volta a ir para o mesmo fengal porque tu vai morrer. Esse ângulo, tu mete uma vez no vídeo, o povo já está com esse ângulo na cabeça, dread. Come on dog. Eu sei que ele dá esforço de filmar, mas... Só que se eu fico parado, esperando tu correr por mim, a minha mano prospera. Pessoalmente, vocês são gatinho. Na internet, vocês virão ferro. E eu me garanto porque quando o canto eu te juro atravesso qualquer atmosfera. E eu sempre penso, se eu não tivesse vingado na cena e só jogasse o lenço. Eu morreria para ter meu almoço. Por isso eu corro e tudo que eu quero, você sabe, eu consigo e eu venço. Lembra da vez que eu falei que o talento perde um esforço. Mano, Deus te abençoou, mano. Não, não, não. Há gente que é tipo... A Bela acabou de dizer esforço, blá blá blá. Niga, Deus te abençoou, dread. Para alguém conseguir replicar o que tu estás a fazer de... Mano. Nem com inteligência artificial, acredito, dread. Serião, dread. Deus te abençoou mesmo, mano. Niga, tava a puxar a gun. Niga, tava a puxar a gun. Niga, tava a puxar a gun. Ai... Tinha... Tu não me para, tropa da roca, ou... Ei, qual é o mano? Melhor do detim, melhor só repara. Ando na treva, leão da selva, trombão da cena, tole apagar. Já me conhece, cê sabe que eu sou uma mente pensante. Sobrevoando sozinha, falaram pra mim que eu já não sou o mesmo de antes. Dizem que agora eu pareço zumbi, devido a essa agenda de show que é constante. Tipo minha mina aqui se cima que eu vivo cercado de mim e que eu sou arrogante. Xolotado, mente confusa. Daqui o dia meu Isa me acusa. Não é filhado pergunta porque que tem revólver guarda debaixo da blusa Me protejo desses cusão mas prevejo nossa ascensão Só o rock danjo o lema do bonde é multiplicar nós não tem divisão Por favor, exato, por favor, continua com esse lema Isso dá-se quase nos bifos mano Vamos, vocês podem estar fazendo tanto mais dinheiro juntos Agora sai aquele feat naquela tipo Ah, o povo já estava todo com o olho Mano, faz feat Luta no feat, se vocês querem brigar Não, não, fight no feat, faz isso Faz um feat em que os dois estão a lutar com o verso F*** o bifo F*** o bifo F*** o bifo F*** a luta O que é isso? Ela quer viver a vida que eu vivo Quer minha mãe chamar de marido Quer viver a vida que eu vivo Estou fora Prefiro gastar na loja Pescoço está cheio de joias Não tem como ela ser minota Fafada, rouba, não para Ela quer lança, quer bala, quer bala Cuidado, não fala dos caras O life style é te desticar Caralho, gente Paro Paro Mano, mas esse tropa Traz uma energia para o songe Major Caralho, isso nem é macumba Isso já é fudu PV, eu sei que é tu Eu já sei Eu sei, não precisa meter lá Eu sei que é tu Ai Já é impossível eu esquecer o PV agora For real, bro Produto destinado a adultos Não sei se Niga, o que é que você quer dizer? Niga, o que é que você quer dizer? Essa porra não é para estar no início. Niga, o que é que você quer dizer? Produto destinado para adultos no final. Niga, o que é que você quer dizer? Produto destinado para adultos no final do sonzinho. A criança vai ver essa porra agora e fica... Ok, tem de sair gente, desculpa. Come on bro, mas eu... Cabo em bifes. Continua a fazer música. Tu és bruto para caralho, Major. Desde o primeiro react eu diria essa porra. Tu és bruto para caralho. E Derek, mano... Não quero mimir, por favor. Derek é o pai do trap, mano. Podem vir com essa cena do... Ah não... Não, Derek... Como é que eu estou a esquecer do pai? O público vai me bater, mano. O público vai me bater, mano. Isso, vocês sabem do que eu estou a falar, né? Do Rafa, mano. Vocês podem estar a dizer, mano, o Rafa começou isso... Ele é que... Ok, respeito isso tudo, mas o que o Derek está a fazer. Hoje em dia, pelo trap, mano. Come on bro. Come on bro. Come on bro. Não dá para contar o número de pessoas que o Derek está a meter para o teu rodigo. Serião. Não dá para contar. É bruxo o Derek em encontrar pessoas também. E o que ele faz no beat também. What the fuck, nigga. No início eu estava naquela tipo... Mano, o trope é bruto, mas... Ok. É mais um bruto. Não, ele é o bruto, Dred. Come on, Dred. O Derek merece mesmo o respeito que tem, G. Serião. E quando for renovar o contrato, se for renovar, mete mais dois zeros nessa porra. Não dá para contar. Tu mereces, G. Serião. Estão seguros, mano. Vou fazer mais vídeos. Hoje estou... Estou grindo, nigga. Corto novo. Régua. Esquece. Tem que mostrar, mano. Vou fazer vídeo para a porra, mano. E o que é outro? Vamos, dog. Quando essa porra lançar os primeiros 10 a comprar. Não sei o que é que vou fazer convosco, mas alguém vai... Receber cenas fixas. Amém, nigga, mano. Tchau, tchau.